Música Das escolas, das ruas, campos e construções. Caminhando e blogando, novas vozes no mundo virtual enriquecem o debate democrático, contribuindo para um Brasil mais livre e plural. No Click League de hoje, vamos conhecer o trabalho de pessoas comuns, que, utilizando apenas a internet, estão mudando a forma como as notícias e as informações circulam no país dos grandes grupos e conglomerados econômicos de mídia. A nossa primeira convidada é a historiadora, educadora e ativista Conceição Oliveira. Ou simplesmente... Maria Afro. Tudo bem, Maria Afro? Tudo bom. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Conte um pouco. Por que chama Maria Afro? Então, quando eu nem havia blog ainda, na década de 90, que começou a internet, tinha fóruns e listas de discussão, algumas listas específicas de literatura e tal. E eu assinava crônicas e poemas como Afrodite. Na época que Afrodite ainda não era nick de site pornográfico, enfim. Aí, às vezes, eu chamava de frô, afroditezinha e eu adotei, né? O Maria, que é o meu nome, e frô do diminutivo. Porque também tem essa coisa sonora, afro, frô, fulô. E aí, eu gosto disso e mantive. E quando que você entrou na política para valer? Na política, na discussão política do blog. Na época do Mensalão. Em 2006, eu abri, na verdade, em 2005, eu abri o blog e, a partir daí, comecei a escrever. O que me incomodava, a maneira como se circulavam as notícias de corrupção e, como se o PT e o governo Lula tivessem inventado a corrupção no Brasil. Então, eu achava aquilo tão massacrante e queria entender o que estava acontecendo e ouvir, ir atrás de mais informação e tal. Comecei, eu mesma, a fazer leitura crítica de alguns textos que eu via que, nitidamente, eram só textos de opinião, sem nenhum tipo de dado, sem nenhuma informação, vendido como se fosse um texto informativo. E aí, a partir daí, eu comecei a ver outros interesses, outras coisas que me chamavam a atenção, como, por exemplo, falar do meu bairro, de coisas que eu percebia e que não estava na mídia. falar de lutas, uma série de coisas, só ativistas, dos direitos humanos. Então, dar voz e ver num espaço mais democrático que não existia. Por exemplo, o movimento negro não tinha espaço. Toda vez que você ouvia falar de negritude e tal, era no 20 de novembro e, olhe lá, o restante do tempo estava nas páginas policiais, onde você ouve falar, mulheres, a luta feminina. Você também não tinha espaço. Eu acho que hoje a gente já tem mais vozes, entendeu? Muitas vezes a gente pauta a grande mídia. Especialmente dentro das redes sociais, virou mexeu, a gente cria pautas. Eles ficam atentos a isso também. Foi assim que eu comecei a blogar. E o teu site, ele se profissionalizou? Quando, exatamente? Não, ele não é um site profissional. Mas ele é muito bem organizado aqui. É, ele... mas não é profissional. Ele é completamente diletante. Ele não tem... ele tem um apoio, que é da Rede Brasil Atual, há seis meses, e não tem mais nada. Daí, o tipo de publicidade que ele tem do Google AdSense é por clique, enfim. Profissional é um site como o do Paulo Henrique Amorim, do Luiz Nassif, né? Que tem propaganda institucional, etc. E como você mantém ele? Porque tem custo um site desse? Tem, tem custo. Agora, com a ajuda da Rede Brasil Atual, está dando para pagar pelo menos o provedor e, assim, as taxas que tem anual e tal, também que não é muito. E agora eu tenho conexão móvel, né? Fiz uma conexão pequena e tal, mas é interessante para... Às vezes, você está num espaço agora. Cheguei aqui, avisei para o pessoal na rede social que eu estava no estúdio da TVT, tirou uma fotinha e subi. Então, é bacana ter isso também, né? Como você se conecta com as pessoas, assim, em um movimento organizado? Olha, a gente tem um movimento que eu faço parte integrante, né? A gente nasceu, enfim, foi pai e mãe desse movimento, que são os blogueiros progressistas. No Centro Barão de Taralé, a gente tem algumas informações sobre ele. Em 2010, a gente, de novo, se viu desafiado mesmo, né? Por uma mídia que fez uma escolha de um candidato, né? O Estadão, pelo menos, mais honesto, disse claramente, seu editorial, que votava a Serra. A Folha, não. A Folha jogava um spam, um roax em primeira página. Espera aí, calma, 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 calma. O que é um roax? Uma mentira, uma... é isso, uma mentira. Mas por que chama roax? É uma palavra em inglês, né? Você divulga uma notícia falsa. Me dá um exemplo. Exemplo, a ficha falsa da Dilma. Em primeira página, né? Eu brinco que fala, a Folha de São Paulo é o único jornal que põe em primeira página, né? É um documento falso. Isso chama roax? A gente chama de roax as mentiras que passam por e-mail, passam pela rede. Então, alguém fala assim, ah, o super vírus vai destruir seu computador, não sei o que e tal. As pessoas mais ingênuas, mais recentes de internet, acreditam muito nisso. Ou então, ah, o sem-terra destrói a natureza, estão catando ovo de tartaruga, sei lá, na beira do rio Solimões, entendeu? E é uma bobagem. Daí, geralmente, a gente desconstrói essas mentiras. Tem sites específicos para isso, é bem interessante. Mas voltando a 2010, o que a gente percebia? Todos os dias tinha ataques imensos a uma candidata, né, ao governo Lula. Então, assim, a maioria desses blogueiros são de esquerda. Tiveram, nós claramente adotamos um candidato. A gente voltou na Dilma. Isso não significa que eu, por exemplo, continuei falando super bem do governo. Viram a mexer, eu faço críticas a esse governo, mas ajudei a eleger. Então, nós fizemos um encontro nacional, juntamos cerca de 17, 18 estados, mais ou menos uns 300 blogueiros, em agosto de 2010, para discutir democratização das comunicações, né? Por quê? Porque com essa mídia tão monopolizada, você não tem meios de se contrapor, né? Então, você tem TV, as coisas funcionam assim. A Veja faz uma capa fictícia, às vezes, assim, a grampo no Senado. Nunca existiu esse grampo, cadê? Mas, assim, isso fez um escândalo danado. Mas, sábado, a Veja põe a capa, reverbera no Jornal Nacional e depois no Fantástico, né? Você tem uma cadeia de transmissão dessas notícias bombásticas que, geralmente, não tem pé na realidade. Então, nós resolvemos se juntar, né? Um monte de blogueiros, alguns jornalistas decentes que a gente ainda tem nesse país, e fizemos um encontrão, né? E, a partir daí, eu acho que essa blogueira ficou mais forte, né? Ela é muito diferente entre si, tem blogueiro de tudo. Do Brasil todo. É, e não é só isso. Tem blogueiro que, sei lá, é super governista, tem blogueiro que não é, tem gente do pessoal, tem... As pessoas são muito diversas, mas são de esquerda, né? O Brasil inteiro está conectado e utilizando essa tecnologia? Então, mais ou menos. Essa é outra bandeira nossa. Não é verdade que o Brasil inteiro está conectado. A gente, por exemplo, é contra esse plano de banda larga do Paulo Bernardo, porque ele é muito ruim, ele favorece as teles. Seria maravilhoso a gente ter o Brasil inteiro conectado. Mas, nesse momento, a gente tem uma pessoa conectada que está em Uruçucá, no sul da Bahia. Ele é Wesley Novaes. Além de agente comunitário de saúde, também ajuda a engrossar a voz dessa forma autêntica de comunicação. Tudo bem, Wesley? Tudo bem. Está nos ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem. É o município de Uruçucá. Uruçucá, sul da Bahia. Tá. Me conta, como é que é a tua atividade aí como blogueiro? Como é que você participa dessas questões todas que estão acontecendo no Brasil por aí? Assim, a minha profissão é agente comunitário de saúde. Então, eu passo o dia inteiro visitando famílias, cadastrando pessoas hipertensas, diabéticos, gestantes. E o bairro onde eu trabalho, ele é o bairro mais carente da cidade. E a atividade de blogueiro, ela é uma atividade complementar, sim. Eu não sou um blogueiro profissional. É uma atividade alternativa. De uma certa forma, eu me sinto, assim, responsável por denunciar, por mostrar a cultura local e denunciar os malfeitos dos nossos respeitados gerentes do poder, né? E eu iniciei a atividade de blogueiro, por acaso, no início de 2009, quando o atual prefeito da cidade de Uruçucá foi eleito. E uma série de desmandos, abandono dos bairros carentes, suspeita de desvio de recursos da educação, da saúde. Então, aí eu fiz um blog anônimo, um blog fake, né? Para fazer as denúncias. E aí, eu falei, poxa, por que eu estou fazendo um blog anônimo? Não tem porquê, eu não sou dependente do poder público, eu não sou dependente do prefeito. Então, eu vou fazer um blog assinado. Aí, decidi criar um novo blog, ativo por mim, onde é um blog de notícias e, volta e meia, a gente está sempre denunciando o que a gente acha de errado, a falta de saneamento básico. Recentemente, teve um problema com a merenda escolar do município, onde a cidade ficou quase 30 dias. os alunos da rede pública principal, sem alimentação escolar. A presença da internet, cada vez mais se difundindo, o acesso aos computadores, as pessoas estão adquirindo mais computadores. Isso aí, eu tenho certeza que contribuiu muito, porque a quantidade de acesso do blog aumentou substancialmente. E me fala uma coisa, qual que foi a maior vitória que você teve com o teu blog até agora? O que você sentiu que realmente você fez a diferença? Vou citar. O prefeito da cidade, hoje, ele está me processando por conta de uma matéria, uma matéria sobre a falta de merenda escolar, que ele considera uma matéria caluniadora, está me processando por calúnia e difamação. Então, se ele decidiu, desde quando ele decidiu me processar, é porque realmente incomodou. Então, a gente está fazendo a diferença, sim. Bacana. No próximo bloco, nós vamos estar aqui, vamos conversar sobre esse tema. Você continua aí online com a gente, tá bom? E me dá só o endereço. Como é o nome do seu blog? O blog Água Preta, o portal de Uruçuca. Então, qual que é o endereço? É politicasulba.blogspot.com Maravilha. Então, pessoal, vamos divulgar aí, vamos clicar e dar força aqui para o Wesley, que está aí na Bahia. Bom, você quer saber como fazer para ficar informado sobre a TV dos Trabalhadores? É muito fácil. Acompanhe o nosso Twitter, que é arroba rede TVT e participe também da nossa comunidade no Facebook. É só procurar por Rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos na sequência.